Olá pessoal, gente, esse vídeo de hoje é pra eu falar um pouquinho sobre as nossas próximas expedições pelas rotas do cangaço. Nós vamos ter duas expedições em janeiro, uma na primeira quinzena e outra na segunda quinzena. Na primeira quinzena, pessoal, a gente vai sair aqui de Fortaleza dia 7 de janeiro, certo? A gente vai sair dia 7 de janeiro em direção a Mossoró. Lá em Mossoró a gente vai percorrer todos os locais por onde o grupo adentrou a cidade. A gente vai mostrar os locais e comentar com vocês, bater um papo sobre tudo o que aconteceu ali. Vai ser uma coisa bem legal porque muita gente conhece a história de Mossoró, mas poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar lá visitando os locais realmente onde tudo aconteceu. O bando, ele veio aqui por essa estrada, hoje a Avenida Alberto Paranhão, na época era chamada de Estrada Real. De Mossoró, gente, a gente vai para Felipe Guerra. Felipe Guerra fica próximo a Mossoró e é onde Lampião também passou. E em Felipe Guerra tem uma coisa bem diferente, que é cavernas onde a população foi se esconder quando soube que o bando de Lampião estava indo naquela direção. Essa caverna aqui, na época, no ano de 27, foi refúgio para os nativos aqui de Pedras de Abelhas por saberem que Lampião estava pela região. E também o casarão onde o famoso Coronel Gurgel ficou. Enfim, vai ser um passeio muito bacana e a gente vai lá com o nosso amigo Luiz. Aqui é o casarão da Avenida Santana. Nesse casarão foi onde o bando de Lampião ficou aquartelado aqui no dia 12 de junho de 1927, quando ele se preparava para a invasão da cidade de Mossoró. Vocês que forem na expedição vão conhecer um local diferente de quase todos os locais onde a gente já esteve fazendo a Rota do Cangaço. E lá de Filipe Guerra, pessoal, a gente sai de lá com destino a Arco Verde. Por quê? Porque lá em Arco Verde é onde nós vamos começar a seguir o percurso de onde Lampião esteve quando invadiu Serrinha do Catimbal. É, nós vamos à Serrinha do Catimbal, onde a Maria do Capitão foi baleada. Ele atirou nela a 45 metros de distância, né? E foi quando foi detonado o primeiro tiro, conta-se que Lampião perguntou, Maria, foi tu? E ela caiu baleada. E nós vamos visitar fazendas que tem lá próximo à Serrinha do Catimbal, hoje Paranatama, onde Lampião esteve, onde ele teve coiteiros importantes na região. Essa mesa foi na refeição da primeira visita de Lampião, aqui na fazenda. Então, dona Nana, a mãe de Rinaldo, foi fazer, aumentar a comida, aumentar a janta, e eles vieram comer aqui. Nós vamos no local onde Maria ficou se convalescendo do tiro que levou, o pé de um buzeiro, a gente vai lá onde ela ficou lá. Vamos também num local, numa residência, onde as cangaceiras lá cometeram atos de violência. Ela contou nesse dia que foi uma coisa de terror. E minha mãe dizia, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro. E minha mãe foi contar a Lampião. Aí Lampião disse, guarda teu zário, guarda teu zário. Aí, cinco horas, porque ela estava batendo na minha mãe. Vai ser um passeio muito bacana nesse percurso de Arco Verde até Paranatama, antiga Serrinha do Catimbal. Não houve baixa, nem de volante, nem de cangaceiro. Aqui não, agora houve um combate pesado. E de lá, gente, nós vamos sair com destino a Águas Bela. Lá nós vamos visitar nesse percurso que a gente vai fazer, aonde Benjamin Abraão foi morto. A gente vai passar lá por Itaíba, antiga Pauferro. A gente vai passar por lá, pelo menos pra vocês saberem aonde foi que ele foi assassinado. Passaremos também na casa do famoso Coronel Odálio. Essa expedição vai ser uma expedição diferente das outras que eu já fiz, por conta desses locais que a gente vai passar pela primeira vez com um grupo, tá certo? E saindo de lá, pessoal, de Águas Belas, aí a gente já vai pra onde? Claro, Piranhas. Piranhas e Angico. A gente sempre passa nesse local, por quê? Porque Piranhas, assim como Nazaré, a gente pode dizer que são as mecas da história do cangaço. Lá aconteceu muita coisa e as pessoas que não conhecem têm, sim, o desejo de ir a Piranhas, de ir a Angico e conhecer. A gente tá nos locais batendo papo, explicando tudo o que aconteceu em toda aquela região. Foi nesse local que, vamos dizer assim, o último refúgio dos cangaceiros Lampião, Maria e Bonita, Lampião, Maria e Bonita e mais nove, né, cangaceiros. E, claro, também foi aqui o local que morreu o Adrião Pedro de Souza. E de lá, a gente se dirige a onde? Todo mundo agora tem vontade de ir. Fazenda Mundo Novo, com o Seu José Augusto. Vocês que acompanham aqui, que ainda não estiveram lá, vão ter a oportunidade também de conhecer aquela grande figura, que é o Seu José Augusto. Enfim, a fazenda, que só a fazenda já vale uma ida, porque é um lugar, assim, especial. Um lugar realmente especialíssimo. E também, depois da fazenda Mundo Novo, nós vamos percorrer os locais onde Zé Baiano andou. Local onde Lídia foi morta. E foi aqui, nesse local, que a Lídia do Zé Baiano passou a noite amarrada para, logo cedo, ser morta. A chacina do couro, que muitas pessoas também querem conhecer esses locais. É sertão, é uma coisa, assim, bem diferente. E para aquelas pessoas que nunca foram, vão realmente achar uma coisa espetacular. Porque todos esses locais fazem parte da história. Histórias trágicas, sim, mas histórias que é muito bacana a gente poder conhecer. E a expedição termina no dia 15. A gente vai estar lá na região ali do São Francisco. E quem quiser, no dia 15, voltar para Fortaleza comigo, para daqui, enfim, seguir para os seus locais de origens, volta sem problema nenhum. Ou então, lá, onde a gente vai estar, ali, Piranhas, aí você tem transporte para Paulo Afonso, para Maceió. Ou então, Aracaju, que fica ali pertinho, tem transporte a toda hora para você ir, digamos, pegar o seu avião, o seu ônibus e se dirigir ao seu local de destino. Tá bom, pessoal? Então, essa é a expedição, primeira expedição de janeiro, que sai dia 7 de janeiro de Fortaleza. A segunda expedição, gente, nós vamos sair daqui de Fortaleza no dia 20. 20 de janeiro. Essa a gente vai percorrer aqueles lugares que são tradicionais e que são importantes também, claro. Vamos sair daqui em destino a Nazaré. Quem não quer ir conhecer Nazaré? Nazaré, além da vila que nós vamos conhecer, todas aquelas casas, quem for as pessoas que moraram ali, nós vamos também nas fazendas do entorno. Inclusive, na fazenda que Lampião nasceu, onde começou toda a intriga e todas as fazendas ali no entorno, onde os nazarenos tiveram combates com o grupo de Lampião, de Virgulino. Livino saiu ferido e Lampião correu. Deixou Livino entregue aos inimigos, né? É o pessoal da ICAN. São várias fazendas, vários locais emblemáticos e foi dali que saiu os maiores perseguidores dos Irmãos Ferreira. Então vai ser um passeio assim espetacular. E de lá vamos, claro, Raso da Catarina. Raso da Catarina com o nosso amigo João de Sousa Lima, onde a gente vai percorrer todos aqueles locais ali do entorno do Raso, Malhada da Caissara, Baixa do Joal, enfim. Raso da Catarina é um passeio assim imperdível. Eu mesmo, que ando lá desde a década de 90, todas as vezes que eu vou é como se fosse a primeira vez. Estamos aqui, o povoado Malhada da Caissara, que é a casa onde nasceu Maria Bonita, onde ela cresceu e onde ela encontrou com o Lampião. E a gente poder estar ao lado de um João de Sousa Lima também é uma coisa assim, é uma aula de campo que a gente vai ter fantástica. De lá a gente vai sair para Poço Redondo. Poço Redondo, aquela tal história. Quem não pôde ir na de Janeiro nem nas outras vai poder ir para Poço Redondo e conhecer Curralinho, Pia das Panelas e todos aqueles locais que foram palco trágico da história do cangaço. Isso aí a gente vai percorrer tudo isso novamente, tá certo, pessoal? E de Poço Redondo, gente, nós vamos, claro, Piranhas e Angico. Piranhas e Angico sempre estão dentro dessa nossa expedição. E lá em Piranhas a gente vai fazer um passeio diferente. Nós vamos fazer uma caminhada por onde o trem passava antigamente. A gente vai sair andando ali na encosta da serra, nós vamos percorrer onde o trem passava. É um passeio bem diferenciado porque a gente vai na encosta ali daquele serrote olhando de um lado o rio e do outro a serra. E um detalhe, a gente vai ter a opção de fazer isso a pé e quem quiser pode fazer também a cavalo. Quem tem experiência em montaria, onde a gente vai poder vivenciar realmente como era na época do cangaço. Vai ser uma experiência fora de série, pessoal. E o passeio termina no dia 28 de manhã. Então a mesma coisa, no dia 28 a gente vai estar lá em Piranhas. Quem quiser voltar para Fortaleza com o grupo, volta. Ou então de Piranhas, você tem Paulo Afonso, tem Canidé de São Francisco ali pertinho, ou de própria Piranhas. E você pode pegar um transporte, ir para Maceió, para Aracaju e de lá você ir para o seu destino, ou de ônibus ou de avião, enfim, da maneira que for mais fácil. Vai ficar aí o vídeo todo, o nosso e-mail, quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, alguma coisa. Enfim, é uma expedição de pesquisa, uma experiência de campo que quem já foi sabe o que isso significa. E vocês podem conversar com qualquer uma das pessoas que já participaram dessas expedições, que vocês vão ver o que eles vão dizer do que foi a expedição para eles. A prova é que todas as pessoas que foram para as outras expedições, hoje a gente se comunica quase que diariamente. Algumas pessoas já fizeram mais de uma vez a expedição, todo mundo adorou, e na verdade é uma vivência, a gente vai fazer uma imersão na história. A gente não vai estar jogando nem cangaceiro, nem volante, nem coiteiro. A gente vai estar simplesmente conhecendo e aprendendo. A gente aprende junto. O que eu ensino, eu também aprendo do que vocês têm para me dizer. E é isso aí. Abração e conto com todos vocês. Tamo junto.